Salve galera, beleza? Eu sou Henrique, sejam muito bem-vindos ao canal HcThai e se é a sua primeira vez aqui no canal, não esquece de já se inscrever para não perder os próximos vídeos e perder os próximos conteúdos de Muay Thai. E no vídeo de hoje nós vamos analisar uma luta muito boa que aconteceu nesse último final de semana entre o Kumandoy versus Kungswekläck. O Kumandoy aí é um moidan, é um cara que anda para frente achando brechas para golpear, conhecido como homem balão, porque ele consegue subir e descer de categoria muito fácil. Então ele luta nas categorias de baixo, ganha peso e luta nas categorias de cima, por isso ele é conhecido como homem balão. E do outro lado teremos o oponente, né? O desafiante com o Kungswekläck, invicto a 39 lutas, né? Ele não perdeu ainda. Então é um Fiman de ótima qualidade e que luta muito bem e que vai desafiar o Kumandoy aí pelo título do RWS. E você vai acompanhar essa luta aqui comigo agora. Bora para a luta. E vamos para a luta round 1, 2 e 49. Então pessoal, olha só, o Kumandoy tá aí no córner vermelho, né? O atual campeão. E o Kumsowekläck no córner azul de luvas e calção brancos. O Kumsowekläck, ele tá invicto, né? A 39 lutas. Ele é um Fiman muito bom, ele vem se destacando muito no circuito de Muay Thai. E o Kumandoy já é um cara bem experiente, né? Tem 30 anos. Então é conhecido pela sua pujança física, né? Então ele, ó, nossa senhora. Ele vai caminhando para frente, batendo o tempo todo, tenta não deixar golpes sem resposta. É uma... E tenta pressionar o adversário no início ao fim da luta. Essa é uma das características dele. O Kumsowekläck, pelo contrário, é um Fiman clássico, né? Usa muito bem os chutes, controle da distância, com os chips e golpes longos, golpes retos, né? Então vamos ver aí como é que vai ser essa luta. Vamos andar indo para frente, tentando colocar boas mãos ali no Kumsowekläck. Mas o Kumsowekläck também é um... É um... Tem uma ótima defesa, tu viu? Olha só, ele chutou e com a mesma perna ali, ele conseguiu afastar o Kumandoy com o chip. Mas eu acho que, ó, ele tá com um pouco de receio dessas mãos do Kumandoy ali, porque tu viu como ele... Quando ele teve a perna grampeada, ele já se fechou na concha ali para evitar tomar golpes duros. O Kumandoy tem as mãos muito boas. Ó! Quando ele acerta, ele balança. Ou com o Kumsowekläck. Kumsowekläck bota aí no chip. Kumandoy tirou, mais um. Afastando a aproximação do Kumandoy. O Kumandoy jogou um low kick, entrou na coxa ali do Kumsowekläck. Melhor pra ele, mais um chip do Kumsowekläck. Ó! O Kumandoy tá fazendo um bom trabalho aí de grampear, de bloquear e responder esses chutes do Kumsowekläck nesse primeiro round. Nós estamos... Já passamos do minuto final, né? São 40 segundos agora. O chute embaixo ali pra tirar a tensão. Jogou um chute alto. O Kumandoy se fez a B em esquiva. Bom bloqueio. Resposta do Kumandoy. Mas foi com muita sede ao pote. Acabou escorregando ali. Diz que não foi nada. Os dois dão risada. Se cumprimentam. E... Combate. Acontece de novo. Kumsowekläck mais um bom chute. De direita aqui. Oi! O Kumandoy agora faz um golpe plástico ali. Ele finta um golpe, um low kick embaixo. Pra chutar de esquerda em cima. Agora vamos nos últimos 10 segundos. Esse round vai terminar. Na minha contagem, o Kumandoy teve uns melhores eventos ali. Conseguiu colocar uns golpes mais contundentes. Então deve levar uma boa troca aí no final. Deve conseguir levar esse primeiro round por 10 a 9. Vamos ver a pontuação oficial dos árbitros. Esse evento do RWS, pessoal, agora ao final de cada round, eles apontam a pontuação. Eles apontam a pontuação. Eles mostram a pontuação, né? Então vamos ver se eles vão mostrar ali. Começando o segundo round agora. Round 2. Ó. Primeiro round, Kumandoy 10 a 9. Na visão dos três árbitros. E na minha também. 2 e 49 agora do segundo round. Vamos ver se... Essa pressão do Kumandoy... Vamos ver se ele vai conseguir manter essa pressão aí até o final da luta, né? Ou se ele vai conseguir um bom golpe. Olha só, curioso. O Kumandoy ficou meio lateralizado ali, né? O Consuelo é que não perdeu tempo e já deu um low kick ali que desequilibrou o Kumandoy. Por isso que você não pode lutar de lado no Muay Thai, você tem que lutar de frente. Sempre balançando, sempre mantendo as pernas ativas para evitar low kick e evitar esse desequilíbrio. Bora um bom evento ali. O Consuelo já conseguiu dois bons chutes. Mais um bom chute, ó. O Kumandoy tentou desequilibrar ele, não foi efetivo. Esses chutes que estão entrando no Kumandoy, além de machucar, né? Porque são chutes fortes. Eles vão pontuando. Vão colocando com o suec aí na frente, ó. Mais dois ali. Colocando mais um. Colocando ele na frente aí na corrida. Mais um. Ó. Ele segurou nos braços ali e já mandou um chute de direita ali para não ficar sem resposta. Mais um. Agora ficou no bloqueio, ó. Ui. Chute alto passou no vazio, mas com a mesma perna ele já conseguiu bater um tiro para afastar o Kumandoy. O Kumandoy apostando nessas mãos ali que não estão sendo tão efetivas, ó. O suec está conseguindo colocar uma guarda alta ali para evitar essas mãos do Kumandoy. E está conseguindo levar melhor nesses eventos entre os dois, ó. Principalmente quando ele chuta e o Kumandoy não consegue responder. Então ele meio que vai frustrando esse jogo do Kumandoy de querer botar a mão. O Kumandoy está meio que esperando o golpe vir para contra-golpear. Só que o que está acontecendo? Ele não está conseguindo, não está sendo efetivo nesse contra-golpe. Então toda vez que isso acontece, ó, de novo. Toda vez que isso acontece com o suec leque, vai ficando na frente da pontuação. Mais um. Mais dois. Está vendo? Os golpes de mão não estão conectando. Vamos. Low kick. O Kumandoy fica... Ui, quase. O Kumandoy fica esperando o suec golpear para pegar no contra-golpe. Mas não está conseguindo. Em segundo round até... Ui, boa mão agora. Entrou do Kumandoy. Vamos ver se o suec sentiu. Se agarrou ali no clinch. O Kumandoy já olha fixo ali para ele. Sentiu que pode ser um bom momento. O suec tentou jogar um cotovelo ali, mas passando vazio. Boa troca de joelhos. Tentou desequilíbrio e não conseguiu. Boa mão. Está vendo como o Kumandoy tem até uma pegada boa de mão. Ele tem uns golpes muito bons. Mais um chute ali de esquerda. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Raspou. Não, porque o conectou em cheio. Só que... Ó. Essa finta do chip do Kumandoy para botar a mão está sendo bem efetiva. O suec até conseguiu ali abrir um corte. Um tech. No Kumandoy. Será que aquele cotovelo pegou? Não ouviu pegar. Pode ter aberto um corte ali no Kumandoy. Mas, na minha visão, com o suec, leque, 10. Kumandoy, 9. Tudo empatado. Nesse terceiro round. Se o Kumandoy ficar nesse jogo de esperar o com o suec golpear para ele bloquear e contra-golpear ou grampear e contra-golpear, não sei se vai dar para ele não. Não, porque esse contra-golpe não está sendo efetivo. O suec, leque, 10 a 9. Então, vencer o segundo round aí, está tudo empatado. 19 a 19. Um bom tipo. O Kumandoy tem um bom tipo. Ele tem uma boa finta de tipo e põe a mão. Ele tinha que usar mais isso, na minha visão. Conseguiu grampear o tipo ali. Ah, mas o suec não deixa nada sem resposta. Bom chute agora do Kumandoy. O suec tem que responder ele com low kick. Chute com chute. Mais um. O suec chutou limpo agora. Mais um. E o Kumandoy tenta contra-golpear e não consegue. Então, esse é o jogo aí do com o suec. Vai ficar nessa, ó. Ó, mais uma vez, mais um evento para o suec e leque. Tip. Ele chutou. Ó, o Kumandoy jogou. Agora jogou, não acertou um bom chute ali nos braços do suec. Mais um. Um joelho trolinho. O clinch. Os dois não parecem ter uma característica de serem. É... Clinchadores, né? Então, eles estão... Cada um no seu jogo ali. Ai. O Kumandoy tentando pegar mais de mão. E o com o suec no seu jogo ali de chutes e... E tips para controlar a distância. O com o suec tentando colocar um chute ali. O Kumandoy tentou responder, mas não conectou. Agora o Kumandoy colocou uma boa sequência de mão ali com o chute. Mas o com o suec conseguiu jogar um chute de esquerda ali. Que já tirou um pouco dessa pressão do Kumandoy. Bom tipo, ó. O com o suec não está deixando o golpe sem resposta. Isso é muito importante, ó. Agora, há um golpe cruzadão ali do Kumandoy ficou na guarda. E ele já responde com o chute. Mais um chute. Ó, crampiou. Ui, quase derrubou o Kumandoy disse que não foi nada que está em pé. Melhor evento para o Kumandoy ali. Está vendo que o suec toda vez que ele chuta o Kumandoy faz o limbeck, ele já tem aquele tip pronto ali para rechaçar a entrada do Kumandoy. Vamos ver, ó. Mais um chute do suec. Agora também não foi tão forte. O Kumandoy aproveita, causa um desequilíbrio ali. Tenta botar um joelho. O suec já dá uma olhadinha para o corner dele, né? Vamos ver como é que está. Mais um chute esquerda, mais um chute direita, mais um chute direita sem resposta. Está vendo? É isso que tem acontecido aí nessa luta. Ó, mais uma finta tip em uma mão. Bom, bom. É uma boa tática aí do Kumandoy, mas o com o suec está colocando um ritmo de jogo aí que o Kumandoy não está aguentando não. Não está conseguindo acompanhar. Um pinchezinho ali, não aconteceu nada. Rápido separou, vamos voltar à luta. O suec tenta não deixar nada, nenhum golpe sem resposta. E acaba o terceiro round. Na minha contagem também, 10x9 com o suec. Leque. Por conta da falta de contra-golpe, contra-ataque ali do Kumandoy, porque ele está esperando os golpes do suec para contra-golpear. Mas quando o suec golpeia, ele não está sendo efetivo nesse contra-golpe. Por isso, mais um round do suec leque, na minha visão. Vamos ver o que os árbitros colocaram aí. Lembrando que essa é uma super luta, né? Vale o cinturão do RWS. E eu já estive nesse estádio e é muito massa, pessoal. É muito legal mesmo. É uma energia fora do comum. Um suec leque 10x9. Então, agora ele está 29x28. Entrando no quarto round. 2x49. Ó. O suec ainda, ó, guarda fechadinha em cima. Jogou um chip, jogou mais um. Boa mão agora do suec leque, ó. Mostrando que ele tem boas mãos também. Sabe aproveitar essas armas. O low kick ficou na defesa. Você está vendo só o comandor e coloca... Parece que ele coloca a vida em cada golpe de mão. Então, é um lutador... Opa! Bem na hora que ele ia entrar, ele tomou o chip. Desequilibrou ali. É um lutador que você tem que ficar ligado o tempo todo. Você não pode vacilar. Porque uma mão que entra pode te causar... Oi! Chute com um soco ali, bem colocado. Uma mão que entra pode te causar um knockdown. E aí a luta fica complicada. Bom, vamos aumentar aí do comandor. Vamos ver se ele consegue manter. O suec provavelmente vai continuar nesse jogo de... Ó, jogou um chute, entrou limpo e o comandor foi bloqueado. Quem que levou melhor? O suec. Jogou um chute, limpo. O comandor tentou colocar a mão, não conseguiu. Quem levou melhor? O suec. Então é assim. São esses... Mais uma vez, ó. E aí... Bom, agora conseguiu uma queda, mas bateu, levantou como um gato. Mais um chute limpo, tá vendo? Esse jogo do com o suec aí que tá sendo efetivo. E o comandor aí não tá conseguindo responder. Apesar de tá caminhando pra frente o tempo todo, buscando a luta. Ele tá... Olha só. Aí é complicado, ó. Viu que ele tentou derrubar... Ele tomou um chute limpo. Grampiou e tentou derrubar o com o suec, mas aí o com o suec que derrubou ele. Então, tipo... Na visão dos hábitos, isso é... É... É muita vantagem pro com o suec leque. Então, assim, se não acontecer algo muito... Né? Se não acontecer um down aí, alguns golpes muito contundentes, Dificilmente o com o suec leque vai perder esse round também. Não só por conta daquele lance ali, mas por conta da construção da luta, né? Da corrida em si. Ó. Jogou o cruzadão lá. O com o suec saiu e ainda meteu duas bicas nas costas do comandor. Oi? Viu um rapinha na base ali? Deu uma olhadinha... Lá no telão pra ver o tempo da luta. Viu que tá acabando, 30 segundos, é só manter. Tip. Tá, ó, Henrique, mas olha só o com o suec que tá caminhando pra trás, ele não tá fugindo da luta? Não, pessoal. Ele estaria fugindo da luta se ele não estivesse golpeando. Se ele não estivesse sendo efetivo nos golpes dele. O que tá acontecendo é que o com o suec, ele anda, ele caminha pra trás pra manter a distância do comandor. Porque ele não quer entrar no raio de ação de mão do comandor. Mas ele tá fazendo isso de uma maneira muito efetiva, com seus tips e chutes. Então ele não tá só caminhando pra trás, fugindo. Ele tá caminhando pra trás, chutando, se movimentando, parando o comandor com tips e golpeando, com chutes principalmente. E o comandor tá tentando caminhar pra frente pra pegar de mão e tá tomando esse chute nos braços e ele tá aceitando esses chutes pra colocar a mão depois. E colocar essa mão dura depois dos golpes. mas não tá sendo efetivo. Tá vendo que o suec tá limpo ali. Tem nada, não demonstrou nenhum momento de fraqueza ali. Tá vendo? Olha aí, mais uma vez. O comandor jogou um cruzadão lá o com o suec. De novo. O comandor só fez o leanback e chutou a base. Agora o comandor deu dois rodados ali. O comandor só saiu e meteu um chute. Então isso não é fugir. Isso é ser firmã, pessoal. Isso é saber trabalhar bem na distância, trabalhar com inteligência e o Muay Thai. São cinco rounds, então... É... Isso é Muay Thai, né? Muay Thai de cinco rounds é assim. O suec leque tá fazendo uma ótima luta. Tá sendo impecável, na verdade. É... Dificilmente... Por isso que o comandor tá indo por tudo ou nada, né? Porque ele é o campeão, imagina. Dificilmente o suec leque perde essa luta aí, tá? Agora o que ele vai ficar fazendo na minha visão? Ele vai ficar no antijogo. Guarda alta. Ó, mais um chute. Mais um. Ó, vai ficar nesse joguinho aí de... De amarrar a luta. Grimpeando ali no clinch. Botando umas bicas. Olha lá. Deu uma olhadinha no relógio. O comandor vai pro tudonada, né? Mas... Difícil, cara. Difícil acertar com o suec leque. O moleque é liso. É liso. É esguio. É embaçado. Ó, o comandor caminha pra frente. Caminha pra frente. Bom chute ali, ó. E as mãos do comandor não são efetivas. Ficam tudo na guarda. Com o suec leque dá um passo pra trás. Respira. E já retorna pro seu jogo de abafar. O comandor tenta desesperadamente colocar as mãos ali no com suec. Mas não tá conseguindo. O suec daqui a pouco vai botar mais uma bica. Mais uma. Isso. Na entrada de mão do... Ui. Na entrada de mão do comandor ele tá jogando. Só afastou um pouquinho. O cotovelo passou no vazio. Então isso aí não é à toa. É tudo... É tudo muito bem treinado, pessoal. É um nível... Nível de luta muito bom. Olha, não tem esquiva no Muay Thai. Acabou de fazer. E aí? Opa! Pera aí. Você viu esse golpe? O comandor jogou um rodado ali que pegou, hein? Conectou na cara do com suec leque. Mas... Não balançou um menino não, cara. O moleque tem um queixo duro, rapaz. O moleque é duro, né? Olhando o relógio. 30 segundos. O comandor indo pro tudo ou nada. Se aquele rodado tivesse conectado e tivesse aberto um down, ou... Algo pior. Aí sim o comandor tinha uma chance. Foi pro tudo ou nada, né? Mas o com suec... Tancou ali o golpe. Aguentou. Na raça, ó. Eita porra! Que loucura. O comandor é doido, velho. Acabou. Ó, o suec mostrando respeito, né? Lá na Tailândia eles têm muito isso de mostrar respeito pelo lutador mais velho. Pelos mais velhos, de maneira geral. Mas o comandor sabe que... Ó o Siaboltz. É o dono da... KMOI Pet Indy. Dono da Pet Indy. E aí o comandor tomou um teczinho ali. É, eles têm muito isso de respeito pelos mais velhos, né? Mas... Deu com o suec leque, pessoal. Porra! Sem sombra de dúvidas. Moleque é bom. E continua invicto. Ó, o Scroang. Continua invicto. Agora com 40 vitórias. O que prova aí que... Moleque é bom. Não é... Não é só hype, não. Eu tava muito no hype de assistir essa luta aí. Ó, agora, ó. Não. Ui! O comandor aguenta porrada também. Vamos ver se vai mostrar o momento lá que o comandor deu um rodado e pegou. O nectono. No com o suec leque. Agora, ó. Pau! Porra! Tonozelo na cara! E o com o suec, ó. E o com o suec, ó. Que que aguentou, cara? Ó. Blau! Uma bica. Uf! O comandor aguenta porrada mesmo. Ó, o direitão. Blau! Cotovelo aberto, ó. Ui! Ó. Ui! Comandor aí. Nossa senhora! Como que ele não caiu com essa bica, velho? Esses caras... Ó, agora. Ó, rodado. Ó lá, Nato. Tem! Meu Deus, ó. Chicote. E o bicho não cai. O bicho não caiu. Brabo. Porra, que luta. Tá maluco. Que luta, pessoal. Que Muay Thai bonito, tá louco. Bonito de assistir demais. Ó, que bonito. Ó, o diretor do rádio. Bonito cinturão. Presidente do RWAS. É... E a cinta do Raja vai pro consuete leque. Ó, o Comandor. Mas o Comandor não vendeu barato, não, cara. O bicho é brabo. Foi pra cima. Foi pra tudo ou nada ali. Ó, Ui! O com o sué que saiu limpinho. Sem nada. Tá nem roxo. Nem machucado. O Comandor não vendeu barato. Essa... Essa luta, não. O bicho é brabo, mesmo. Só guardando o resultado final aí. Com o sué que leque. É, o novo campeão do Raja. Raja, o Dama. É isso aí. Mais 500 mil bar. Pega. Assinem com o Cam, Thailand. Show de bola, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da narração dessa luta, dessa análise também. Se gostou, deixa o seu gostei, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E fique aí com essa imagem do Com o Sué que leque. E essa cinta bonita demais que causa inveja em todo o Nak Moai. Vou ficando por aqui. Obrigado pela visualização. Tamo junto. Hey! E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.